Você sabe como surgiu o Stop Motion? Uma técnica de filmagem para animações que foi usada em diversos filmes, como Fuga das Galinhas e O Fantástico Senhor Raposo? Já parou para pensar sobre a funcionalidade das plantas medicinais e como os ensinamentos ancestrais tomam lugar na construção do acervo de medicamentos populares? Qual a trajetória política da América do Sul? Como o continente tem reagido frente a sua transformação entre esquerda e direita? Quer saber mais sobre esses assuntos? Então confira os textos lançados essa semana pela Jornalismo Júnior. Uma das formas de arte mais atrativas e admiradas no mundo, o Stop Motion, é um tipo de animação que simula o movimento através de fotos sequenciais de um mesmo objeto. O nome da técnica, em tradução do inglês Movimento Parado, faz jus à ilusão de movimento criado pela junção em sequência de fotos estáticas. Nessa reportagem para o Cinéfolos, a repórter Amanda Nascimento discorre sobre como surgiu essa técnica, as etapas de filmagem, sua evolução, suas produções no mercado e o futuro. A repórter Ana Alice Coelho, em sua reportagem para o Laboratório sobre Plantas Medicinais, exemplifica espécies que podem ajudar a potencializar a saúde. Seja por meio de chás, óleos, extratos ou pós, essas plantas são recursos válidos para o tratamento de doenças nacionais e o aumento da imunidade. Nas últimas duas décadas, a América do Sul passou por transformações que alteraram profundamente o seu perfil político e ideológico, passando de uma onda da esquerda no começo do milênio para uma da direita mais recentemente. Na sua grande reportagem para o Jota Press, Maria Eduarda Lameza discute o porquê dessas mudanças e desenvolve os conceitos das chamadas Maré Rosa e Azul, junto a uma análise do futuro do continente. Quer saber mais sobre esses assuntos? Acesse o site da Jornalismo Júnior para ler os textos completos. Até logo, com mais novidades lançadas pela Jota.